Esse é o famoso 16 soneladas Hoje o convidado de altíssima categoria Neste programa, senhoras e senhores Aqui está ele Humorista Amigo do Rabin Ele que está em curta temporada No Adivinha quem é no Comedians Todas as terças Rominho Braga Muito obrigado Rominho Braga Agora já Legalizaram Não, legalizaram nada Legalizar? O cara quase comemorou Legalizar Sai daqui pra ir lá Eu já ia marcar com o Zuckerman Você ia alugar o buffet de novo Fazer uma festa pra você Imagina se legalizar onde vai parar a sua barriga Na larica A sua foto de direção também vai ser maravilhosa Onde vai parar o tanto que você brocha Ô Rominho, você vai pra que linha? Porque por exemplo, eu acho o melhor stand-up do Fábio Rabin Muito bom Minhas referências Eu acho que o Rabin é o nosso Rick O Rabin arrebenta Com certeza Só falta a grana do Rick Exato Barriga é igual Barriga Que barriga Ele é bom Ele é bom Ele é bom O Maurício Ele tem imensa pegada O cara disfarçou Barriga ferrugem A questão do dedo Que a gente vai contar no final do programa É saber como É só no final Você perdeu o dedo É Então esse dedo aqui o cara perdeu De que maneira? Mas não fala agora E perdeu bonito Mostra aí Aqui, cadê? Ó, perdeu bonito É um belo cotoco Só ficou, é Só ficou É o único município 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 Faça uma pergunta ao nosso convidado Eu gostaria de saber Se você tremeu na base Quando dividiu o pau comigo Lá no... No Rizorama Comigo O pau que tremeu No Rizorama Eu acabei de fazer show com o Evandro Ah, ele tremeu por causa da tua Tá se achando chiboníseo, né? Já descobriu que ele perdeu o dedo Calma, final do programa É só no final Eu tenho uma graça Eu posso fazer em ti, Emílio? Com todo o respeito Dá vontade de espremer É gostoso Ó, é pra abrir É gostoso Pro Emílio foi gostoso Tem gente que fala Ai Dá uma liga Então tá Tem o gostoso e tem o... Essa expressão Perder o dedo não é errado Porque você não vai achar seu dedo É Essa bolinha Boa Essa vai pro seu show Você falou Pra perder o dedo Mas esse dedo é inútil mesmo Cara, é o melhor É o melhor Pra perder É o melhor É o melhor Porque o mindinho Acaba a mão mais cedo O polegar, pô Nem se fala Você, né? Não consegue pegar nada O polegar é o Rafael Williams É O melhor pra perder É esse aqui Mas mesmo assim Tem as dificuldades Desse aqui Quais são? Ah, eu não consegui noivar, né? Você enterrou o dedo? Não A minha mãe, cara A minha mãe era É muito religiosa, cara Não, é sério Ela se enterra Posso falar? Porque na circuncisão No judaísmo Não tem nada ali Com circuncisão Sem terra Não, olha que absurdo O dedo dele é uma pioca agora Sem terra A chaleira A chaleira E reza É o dedo É o dedo É o dedo Eu não sei se vocês sabem Eu não sei se vocês sabem Eu não sei se vocês sabem Mas quando você amputa uma perna Por exemplo Você perde uma perna Você pega a perna E pode enterrá-la Pode Mas dizem que é igual a lagartixa Que quando você perde uma parte do corpo de perna Nossa, você tá que tá, hein? A Paulinha tomou o remédio do Evandra, meu O que é? Você pode tentar colocar no lugar Você corta a orelha e põe no dedo Não, você coloca no lugar pra ver se gruda Eu acho que não, meu Muito bem É verdade, Bola Paulinha tomou o remédio do Evandra, meu O remédio é maravilhoso Tomou o Marco Douglas, meu Eu queria saber se você O pacote Gominho Eu separei um pedaço da música Chamou de Gominho Você era muito zuado na escola Gominho Gominho Tava cantando aquela música Polegario Pra mim é muito difícil Essa música é muito triste pra mim, cara Anelares, anelares Onde estão? Onde estão? Eu não sei É muito difícil, né? Se saúdam, é? Não dá pra saudar, não Ela tá completamente louca, Paulinha Ela acha graças a própria pergunta dela Ela tá chorando de rir O Daniel vai perguntar se você pintou as outras unhas de preto Isso, é Capaz de perguntar mesmo Não, dedo não tem importância Claro que tem Não entra na categoria, hein? Se fosse a pinça, seria É, aqui sim, eu acho que sim Mas esse aqui, uma vez o Risadaria fez um show Que era... Como era o nome do show? Eu lembro disso Era só com deficiente o show Sem pé nem cabeça Não, não, não Ah, lembrei Me chamaram o Evandro, que é louco da cabeça Não, Evandro não entra É outra categoria Eu tenho paz Obesidade O Evandro é obesidade Obesidade Falou aí o magro Eu sou gordo Falou Eu gordo, pode falar de gordo Eu sou fofinha, bem Tá bem gordo A barriga tá maior que a minha Tá, não Tá, sim E as coisas que são maiores do que a sua Os dois juntos parecem o pôr de açúcar O Evandro brinca Se deita parece mesmo, véi Depois que eu peguei o Lucas Salles Eu sou casado e não consegui noivar Porque primeiro que a aliança cai Segundo que fica ridículo também Lógico Mas não dá o seu piso Dá, não dá É meio casaco É o pensamento de meia bomba Parece um anão do seu planeta Parece um rei careca Alteza Não sei Vai ter pintado alguma coisa É, não sei Parece carioca Não, assim A cachaça Tem cota de deficiente Sim Só que as empresas não querem uma pessoa que tenha muita deficiência Elas querem uma pessoa que tenha pouca Tipo, não ter um dedo Aham Então talvez você possa se beneficiar Você não consegue tocar o fá No do ré mi fá É, no piano eu não consigo Mas não concebo que é ruim Pra mim é banheiro de shopping Que tem sabonete líquido É Pra mim é ruim Porque eu vou apertar aqui Vai só no vácuo Porra É ruim demais Eu ia em escola Em escola Em escola não Desculpa Em aniversário infantil Assim de priminho E tal Eu sempre sacanhava Sempre Eu fazia Eu chegava pra criança Eu chegava pra criança Eu fazia assim Olha o que eu sei fazer Aí eu fazia Isso legal Aí eu escondia a mão Aí a criança ficava depois Nossa, eu não consigo A única coisa que me incomodava Assim É que depois que eu perdi o dedo Eu não posso fazer uma brincadeira Eu gostava muito de fazer Que é chegar por trás do amigo E falar assim Adivinha quem é? É Aí não dá Essa pra mim era complicado Muito bem Mano, a Paulinha tá bem louca A Paulinha tá excitadíssima Mateu, né? Você transou, né? Você transou, né, Paulinha? Não tem que parar esse dedo Ela transou ontem Ela transou Ela transou Antigamente Quando os metalúrgicos Trabalhavam Nas firmas Geralmente as prensas Batiam O Lula O Lula O Lula Pegava dele Mas se indenizavam Eu trabalhei muito Você perdeu a cara Ela é monobico Não, eu não tinha medo A prensa esmagou sua cara A prensa deu na cara Ela botou a cara pra olhar Olha a zoada que deu Dá uma ligada Foi inteira Amassou o peito Ela virou um xerox Não tá tendo nada Aquelas prensas que moldam a porta de carro, sabe? Ela virou a cara da bolacha traquina Deixa que eu resolvo Deixa que eu arrumo Essa parte eu conheço Isso Ela falou Aperta o botão, vai Ai, velho Vou fazer cocô, juro A coisa que te deixa mais próxima do bem-estar É você rir Claro Quando você rir É o máximo que você pode estar do bem-estar Mesmo que você ria Dá desgraça Desculpa aí, meu dinheiro A Paulinha tá completa também Se você tivesse Que trocar o seu dedo Por uma coisa O que você trocaria Para dar um dedo seu? Tipo um pacto do mal Ah, entendi Primeiro eu daria um dedo do pé Tipo bola Não, não Você teria que dar um dedo da mão Ao meu eu perdi por doença A unha menos A bola não tem o dedo do pé É por causa de doença Por doença E a bola pode ir na praia de troca Só chuta de rosca Só de trivela Mais O famoso três dedos Chutar de três dedos Vai só de O Rivelino Chuta de fianco Só de trivela Chuta de fianco só Paulinha O que você queria O que você exigiria Para você Trocar um dedo por o que? Dinheiro Muito dinheiro Dinheiro Óbvio que tem que valer a pena Quando todo mundo rir O humor não está ligado à felicidade Não tem nada a ver Não, quando Sai feliz, né? Eu falei Quando todo mundo rir das piadas Existe uma frase O que foi? Não, não A Índia O que você quer, ó Chiclete Não é nada Eu fiz um sinal para a Índia Só Fala Halloween Não tem nada a ver com o programa Você está estragando aqui, velho Desculpa, Emílio Eu tirei a concentração dele É, meu Eu fiz um sinal para a Índia É, porque você tem uma unha Aquelas unhas véia Que é dura É, ó É, ó É, ó